Caô Cabecilis, Saravá Xangô Em cima daquela pedreira tem um livro que é de Xangô Em cima daquela pedreira tem um livro que é de Xangô Caô, Caô, Caô Cabecilis, Caô, Caô Cabecilis Em cima daquela pedreira tem um livro que é de Xangô Em cima daquela pedreira tem um livro que é de Xangô Caô, Caô, Caô Cabecilis, Caô, Caô Cabecilis, Caô, Caô Cabecilis Saravá Xangô O Gino, olha a sua banda O Gino, olha seu gongá O Gino, olha a sua banda O Gino, olha seu gongá Aonde o roxinal cantava Aonde o roxinal cantava Aonde Xangô morava Ele é Gino da Cobra Coral Ele é Gino da Cobra Coral Ele é Gino da Cobra Coral Caô Ele é Gino da Cobra Coral Ele é Gino da Cobra Coral Ele é Gino da Cobra Coral Caô Caô, cabeceira e sarava Xangô